Vais ter que pedir autorização a ela. Pedro, Suzane. Vais ter que pedir autorização a ela. Olha para o papel, que eu fiz e depois falo a melhor sobre isto. Tu resolveras, que vai ter a ver com... São coisas chatas? Resolver a pedra para funcionar melhor. Mas temos que resolver. Sim, vamos ter que resolver para ficar com a tia. É tudo no al que nos distingue. E é isso que queremos dos atuais e futuros colaboradores. E vão embora. Desculpem lá. É tudo no al sobre o Real Estate que isto sim. Bem-me parecia que não necessaste o Real Estate. Acho que faltava aquela tia. Já. Desculpa lá. Temos bem que devolver aquela situação. Outra vez, resolves, já está resolvido. Juntem-se um bocadinho mais. Ok. Ok, podem começar a falar. Bom, Paulo, vais ter que resolver o problema desta hora. Eu não devia estar a dizer nomes aqui, porque vai ficar tudo aí, certo? Não, não fica. Ok, vai, quiseres. Agora? É todo o Real Estate. É rápido agora. Ok. É todo o know-how do Real Estate que nos distingue. É isso que queremos. Estás mais concentrado na conversa com o boneco que estás a dizer. É todo normal sobre o Real Estate que nos distingue. Desculpem lá. Continua. Continua. Eu sei. O resto eu sei. É isso que queremos dos atuais e futuros colaboradores. É a última. E agora eu acerto já a primeira. Não, não, não. Eu acerto já. Fica já feito. Vamos. É todo o know-how sobre o Real Estate que nos distingue. E é isso que queremos dos atuais e futuros colaboradores. Acho que sim.